Muito bom dia, senhoras e senhores deputados, já estamos em condições de poder dar início aos nossos trabalhos. Como sabem, é uma audição conjunta com a Comissão de Acompanhamento Covid, requerida pelo Grupo Parlamentar do PSD, tendo em vista obter os devidos esclarecimentos sobre as razões que serviram de base para as alterações dos critérios de vacinação. Eu pergunto se temos connosco o senhor professor Walter Fonseca. Senhor professor e a delegação, muito bom dia, muito obrigada. Sei que foi difícil terem disponibilidade para esta audição, mas queria agradecer o esforço que fizeram e penso que estão na posse de conhecimento da nossa grelha de tempos. Sim, senhor, confirmamos, senhor presidente. Pronto, muito obrigada. Eu agora vou, vamos dar início então à nossa audição e começava pelo Grupo Parlamentar requerente, que é o Grupo Parlamentar do PSD, como disse. Faz favor, senhor deputado. Senhora deputada Sandra Pereira, dispõe de cinco minutos, como sabe. Faz favor. Muito obrigada, senhora presidente. Antes de mais, quero cumprimentar o senhor presidente da Comissão Técnica de Vacinação e todos os demais membros e a delegação que está aqui presente nesta audição. Aquilo que levou o PSD a requerer esta audição, naturalmente há aqui uma comissão de acompanhamento da pandemia, das medidas e do impacto da pandemia e também a Comissão de Saúde, que é a Comissão Parlamentar Permanente, que tem acompanhado todas as matérias relativamente ao combate à pandemia e por isso pareceu-nos, e temos estado muito atentos e muito preocupados e empenhados em que este processo de vacinação seja um processo bem sucedido coletivamente para o nosso país e, como tal, solicitámos esta audição no sentido de tentar perceber quais os critérios técnicos que presidiram às alterações que foram efetuadas ao plano de vacinação. No dia 21 de abril, a Direção-Geral de Saúde divulgou uma nota com a atualização dos critérios da campanha de vacinação, em que incluiu, por exemplo, novas patologias que tinham vindo a ser anunciadas na imprensa, novos grupos a vacinar. Esta será, em princípio, a última atualização que se fará, pelo menos é assim que nos pareceu. No entanto, nesta norma ainda não havia qualquer indicação sobre qual seria a prática no caso da vacinação com a AstraZeneca, que na semana passada, a 30 de abril, a DGS divulgou, entretanto, a norma 00321, que a aplicação seria recomendada a partir dos 60 anos de idade. Mas antes disso, muito antes, já era esta a prática e o critério que estava a ser seguido nos centros de vacinação. Só estava a ser dada a vacina a maiores de 60 anos. Aliás, foi esse o argumento que levou ao cancelamento, a 8 de abril, de uma mega-operação de vacinação de professores, que já estava agendada para o fim de semana seguinte. Eu queria perguntar a propósito, isto parece que mesmo está agora a acontecer também com a vacina da Janssen, que não será administrada a maiores de 50 anos, e uma das questões que queria colocar é se não parece que faz mais sentido, é mais seguro e até mesmo mais eficaz e garante mais confiança aos cidadãos que sejam primeiro formalizadas as regras e conhecidas as regras e só depois sejam postas em prática. Eu também gostaria de perguntar, tendo em conta que quer o regulador europeu, quer o regulador americano, não impuseram restrições a estas vacinas, quer a AstraZeneca e quer a da Janssen, eu pergunto qual é o critério e a base científica para haver estas restrições de serem ministradas antes dos 60 e antes dos 50 anos, sendo que isso tem desde logo um risco imediato, que é, como disse o senhor vice-almirante, de desperdício de vacinas e de pôr em causa o nosso ritmo de vacinação, que como se saberão, eu acho que é um desígnio nacional de todos nós e do país que a vacinação decorra a um ritmo mais acelerado possível. E também queria perguntar se consideram que a informação mais atualizada que os cidadãos têm, se parece isto uma forma de comunicar correta, que a informação mais atualizada que têm seja dada pelos órgãos de comunicação social e não pelas entidades formalmente que têm essa competência e que só 15 dias, um mês depois de estar em prática, é que se venha a formalizar esta prática clínica. Parece-nos que isto não é uma boa prática e também não convoca para este desígnio nacional que deve ser o plano de vacinação. Depois queria também perguntar se, por exemplo, como é que vamos fazer relativamente a quem queira e sob termo de responsabilidade, quem se encontra nestas restrições, qual é o procedimento para quem se encontra nestas restrições, mas não se importa de levar a vacina porque é isso também que diz a norma, que a vacina pode ser ministrada caso o próprio queira, assumindo esse termo de responsabilidade. Como é que vamos fazer este procedimento? Essas pessoas ficarão para o último lugar? Como é que demonstram esse interesse? Porque a partir de quando somos chamados não sabemos exatamente qual é a vacina que nos vai ser ministrada e, portanto, sendo que ela poderá ser ministrada por vontade do próprio ultrapassando as restrições, qual é o procedimento que está previsto para isso acontecer? Obrigada, Sra. Deputada. Já terminei. Passo agora a palavra à Comissão Técnica de Vacinação. Faz favor, Sr. Professor Walter Fonseca, ou a quem o Sr. Professor queira delegar a palavra, faz favor. Estamos sem som, Sr. Professor. Peço desculpa. Conseguimos. Muito bem, agora. Faz favor. Peço imensa desculpa. Muito bom dia, Sra. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Agradecemos mais uma vez a oportunidade para estar aqui e apostar os devidos esclarecimentos. Eu faço-me acompanhar do Sr. Governador Adjunto da Comissão, Dr. José Gonçalo Marques, que está à minha esquerda, e do Sr. Professor Luís Graça, que está à minha direita e que é também membro da Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19. Começar por dizer que, naturalmente, estamos todos comprometidos em tornar o plano de vacinação contra a Covid-19 um sucesso em Portugal, sendo esta uma das principais armas de combate à pandemia Covid-19 e que já tem vindo a demonstrar ser, de facto, eficaz neste mesmo controle. Também partilhar que a Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19 é um órgão consultivo da Direção-Geral da Saúde e, por isso, responde, de acordo com o seu mandato, aos requisitos técnicos, à estratégia de vacinação e à definição de grupos prioritários, bem como recomendações técnicas adicionais relativamente à eficácia, efetividade e segurança das vacinas, em respeito, naturalmente, por aquilo que são as competências das autoridades do medicamento. Começando por responder às questões que nos foram colocadas e pelos critérios de vacinação e as alterações do plano, partilhar que, desde o início, dissemos que o plano de vacinação contra a Covid-19, vistas as incertezas e a evolução rápida daquilo que é uma doença dinâmica, é também ele dinâmico e adaptável ao longo do tempo e, por isso, com a constatação de uma chegada de muitas vacinas à medida que o tempo em 2021 foi passando, foi necessário adaptar a estratégia de vacinação, promovendo uma vacinação rápida, maioritariamente a ocorrer por faixas etárias decrescentes, mas sempre priorizando também a vacinação de pessoas com algumas comorbilidades de risco. O plano inicial partia do princípio que havia uma fase de escassez, uma fase de transição e uma fase de abundância, fase 1, 2 e 3, respectivamente, e quando se constatou que a distribuição e disponibilidade de vacinas ia acelerar em Portugal, não sendo necessária, felizmente, uma fase de transição tão longa, a estratégia foi adaptada nesse sentido e, por isso, por recomendação da Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19, considerou-se apropriado, aliando vacinação prioritária para grupos de maior risco clínico e fluidez e rapidez de vacinação, uma vacinação em Y, onde temos um braço de vacinação por faixas etárias decrescentes e um braço de vacinação por grupos prioritários de risco clínico, identificados naturalmente por proposta da Comissão Técnica de Vacinação, olhando para dados internacionais e dados nacionais das doenças mais associadas a desfechos graves da Covid-19. Relativamente à questão dos critérios que estiveram na base das recomendações para as faixas etárias da vacina da AstraZeneca e da vacina da Janssen, é importante ter em consideração o seguinte. As avaliações que são feitas, são feitas país a país, olhando para a incidência, para a existência de vacinas alternativas e para aquilo que é uma ponderação de benefício-risco. Com base nesta avaliação, amplamente discutida na Comissão Técnica de Vacinação, foi considerado que o número de eventos era muito baixo, apesar de ter alguma gravidade, falo de eventos adversos, mas que as vacinas eram absolutamente seguras, sem qualquer dúvida, acima dos 60 e dos 50 anos, respectivamente para a AstraZeneca e a Janssen. Nessa perspectiva, a recomendação foi feita em prol da segurança máxima das pessoas e da existência de vacinas alternativas. Também, uma vez que há estudos permanentemente em curso e os nossos sistemas de vigilância de efeitos adversos são também bastante rigorosos, estas são medidas cautelares que podem ser transitórias até mais dados serem conhecidos. A proposta da Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19 foi nesse sentido e foi nesse sentido que foi divulgada numa conferência de imprensa, a 8 de abril, esta recomendação no âmbito da vacina da AstraZeneca que depois acabou por ser publicada sob a forma de normativo da Direção-Geral da Saúde, o mesmo acontecendo para a vacina da Janssen, cuja vacinação começou após a publicação da norma. Relativamente à questão da rapidez, com medo do conhecimento público, existem vacinas suficientes em Portugal para vacinar universalmente todas as pessoas e o plano de vacinação tem decorrido com a rapidez possível e com resultados demonstrados. O número de vacinas em Portugal que foi adquirido levará sempre a que algumas vacinas possam não ser utilizadas, uma vez que há mais vacinas adquiridas do que pessoas elegíveis e nessa perspectiva parece-nos que a estratégia definida é acertada para promover a proteção das pessoas contra a Covid-19 e manter altos níveis de segurança. Sr. Professor, desculpe, mas o Sr. Professor poderá complementar a sua resposta e eu sei que é sempre difícil responder a tantas perguntas, mas eu ia passar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e depois aos outros grupos parlamentares e o Sr. Professor terá a oportunidade de fazer uma resposta em conjunto depois das intervenções dos Srs. Deputados, não se importa. É só para seguirmos a nossa grelha que acaba por ser mais eficaz na gestão dos tempos. Sr. Deputado Bruno Aragão do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dispõe de 5 minutos, como sabe. Muito obrigado Sr. Presidente, agradeço, cumprimento, cumprimento as Sras. e os Srs. Deputados, cumprimento naturalmente a Comissão Técnica de Vacinação, o Professor Walter Fonseca, sintam-se todos naturalmente cumprimentados. Em 10 de Fevereiro tivemos a oportunidade, também nos mesmos moldes e com requerimento do PSD, de discutir sobre os critérios do plano de vacinação, sobre a definição dos grupos prioritários, sobre a alteração ou não dos critérios, sobre a base científica dessa alteração. Sobretudo discutimos nessa altura e para a primeira fase, a definição dos grupos prioritários. Ficou claro que o processo decorria em cumprimento dos critérios cientificamente balizados e no cumprimento das propostas da Comissão Técnica de Vacinação. Fazemos hoje o exercício semelhante para a segunda fase e digo já que estamos naturalmente disponíveis para o fazer para a terceira fase, se dúvidas subsistirem. O que importa é que num processo desta natureza e com esta complexidade, haja a par do cumprimento dos critérios uma perceção pública desse cumprimento, porque naturalmente pela escala do processo isso traz serenidade. E é neste equilíbrio entre o exercício da atividade parlamentar e a transparência e a serenidade que este processo precisa, que recordo, como fizemos aliás nessa audição de fevereiro, o que diz o despacho de 4 de novembro que cria a Comissão Técnica de Vacinação e cito, Perante a atual incerteza sobre as características das vacinas e as lacunas no conhecimento científico, os planos e estratégias de vacinação terão de estar em constante adaptação de acordo com a informação que vai sendo conhecida, fim de citação. Os pressupostos centrais que têm conduzido desde o início este processo não podem ser arredados a essa discussão, mantêm-se inalterados e mais uma vez os recordo. Primeiro, a evidência científica relativamente à história natural da doença, à imunidade protetora, à duração após a infecção, que ainda é limitada, mas vai sendo em cada dia mais aturada. Segundo, que as vacinas por si só não salvam vidas, é a vacinação que salva. E é por isso que este processo é absolutamente fundamental, é também por isso que decorre sem sobressaltos logísticos, assim que possamos ter cada vez mais vacinas. Terceiro, há factos desconhecidos sobre a Covid que também se mantenham. A idade é o principal fator de prognóstico e a presença de comorbilidades é muito frequente nas pessoas internadas e falecidas. Quarto, a necessidade de reduzir mortalidade, de controlar os surtos sobre as populações vulneráveis e minimizar impacto sobre o sistema de saúde, garantindo-lhe sustentabilidade, continuam a ser absolutamente fundamentais. Aliás, os dados recentes de mortalidade, sobretudo nas estruturas residenciais para idosos, apontam nesse sentido, mas naturalmente devemos ter ainda prudência na análise destes resultados. E, portanto, as questões que coloco neste quadro, sabendo que continuamos a utilizar dados epidemiológicos, a literatura sobre as características das vacinas, a sustentabilidade do sistema de saúde e a disponibilidade de vacinas também, aliás, critérios disponíveis no overview publicado pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, deixo seis questões concretas para que, mais uma vez, possamos continuar com a tranquilidade que temos tido em todo este processo. Relembrando que, havendo uma Comissão Técnica que criamos para este efeito, naturalmente, são estas estruturas que nos continuam a merecer toda a confiança. Primeira questão, os critérios propostos para esta segunda fase estão a ser seguidos? Segunda questão, houve alteração dos critérios, resultante de nova informação? Se sim, qual? Terceira questão, tem havido alteração, tendo havido alteração aos critérios, a sua aplicação reflete-a? Quarta questão, há algum critério que tenham proposto, que não tenha base científica, ou não esteja baseado, balizado em informação técnica disponível? Quinta questão, há critérios que estejam a ser adaptados, que não tenham o resultado de uma decisão ou parecer prévio? Última questão, a comunicação sobre os critérios tem sido enviada e articulada com as restantes estruturas que asseguram o plano de vacinação? Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Diana Santos, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, e sendo uma deputada que agora inicia as suas funções, pelo menos nesta Comissão, dou-lhe desde já as boas-vindas. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Sras. Deputadas, saudar também a Comissão Técnica na pessoa do Sr. Professor Walter Fonseca. Mais do que uma pergunta, eu gostaria de fazer aqui uma referência. O Bloco sempre se imiscuiu de apontar grupos prioritários, porque efetivamente esta função estava em entrega de toda a Comissão Técnica, em quem nós muito confiamos. No entanto, gostaria de falar-vos de assistentes pessoais que trabalham nos Centros de Apoio à Vida Independente, e queria falar-vos deles, porque são uma profissão que, sendo projeto-piloto, ainda não está reconhecida, e portanto não foi contemplada em nenhum tipo de respostas de apoio a pessoas com vulnerabilidades. Estes Centros de Apoio à Vida Independente são uma resposta já no nosso país para mais de 800 pessoas com deficiência. E portanto, o trabalho do assistente pessoal é fundamental e imprescindível para que estas pessoas tenham de facto apoio para todas as funções das suas vidas e consequentemente também para as suas famílias. São profissionais que dão assistência a pessoas consideradas de risco, pessoas cujas deficiências em muitos casos têm comprometimentos respiratórios graves, pessoas também que estão nos grupos que já estão a ser vacinados com paralisia cerebrais, doenças neuromusculares, etc. E são pessoas que deslocam-se em transportes públicos, são pessoas que interagem com vários destinatários diferentes e portanto apresentam aqui também um grupo de risco, não tanto agora que já estamos numa fase, felizmente, em que já podemos ficar mais descansados, mas ainda assim são pessoas que se assemelham, por exemplo, a ajudantes familiares, a profissionais de lares e a profissionais de saúde que já foram vacinados na primeira fase. Depois também fazer aqui o apelo para que os cuidadores informais de pessoas com maiores limitações físicas pudessem também ser vacinados, pois se estas pessoas faltam não há quem, não há quem, portanto, exercer aqui cuidados vitais a pessoas com maiores limitações físicas. Depois, não querendo de todo dizer que pessoas com deficiência têm que pertencer a grupos prioritários desde que sejam saudáveis, não é? Isso não faz sentido. No entanto, alertar também aqui para o caso das pessoas com lesões modulares, que já se sabe hoje que uma das principais causas de mortalidade destas pessoas são pneumonia, embolias pulmonares ou septicémias. E portanto, também sendo elas pessoas com muitas limitações físicas, principalmente tetraplégicos, para os cuidados de higienização das mãos, para vestir, colocar, por exemplo, máscaras, etc. Reforçar também aqui a necessidade destas pessoas serem então integradas nesta segunda fase dos grupos prioritários. Depois era perguntar então se vocês equacionam algum tipo de revisão ainda destes grupos e depois também pedir um esclarecimento sobre como é que se processa nos centros de saúde a referenciação destas pessoas. Se é por parte dos médicos de família, se há alguma forma de quem não tem regularmente este acesso de poder identificar-se como pessoa de risco para poder então beneficiar desta vacina em tempo útil. Isto não está muito claro para as pessoas e caso vocês pudessem esclarecer melhor como é que se processa então esta sinalização agradecia. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora deputada. Passo agora a palavra ao grupo parlamentar do PCP. Sr. Deputado João Dias, faz favor. Muito obrigado, senhora Presidente, senhora Presidente, senhores deputados. Cumprimentar a Comissão Técnica da Vacinação na pessoa do professor Walter Fonseca. Agradecer os esclarecimentos que aqui nos prestou. Nós também corroboramos da opinião de que a vacinação é neste momento o elemento central naquilo que é a proteção da população relativamente a esta pandemia e o drama que existe a nível mundial. Nós temos colocado desde a primeira hora a necessidade de se conseguir ter o tanto mais rápido quanto possível acesso e o mais diversificado número de vacinas. nós entendemos que poderia ter sido feito um caminho de maior intensificação. Contudo, nós fomos daqueles que desde a primeira hora demos muita importância àquilo que é a confiança da população relativamente a este aspecto da vacinação e a possibilidade da população ter aqui também uma adesão significativa e que se veio a verificar. Muito devemos naturalmente aos profissionais de saúde. Os profissionais de saúde foram aqueles que demonstraram desde logo praticamente de uma forma geral aderindo à vacinação e isso transmitiu-se para a população esse contágio positivo da vacinação. De facto, aquilo que nos últimos tempos aconteceu relativamente a algumas vacinas a algumas vacinas e nomeadamente em relação à vacina da AstraZeneca não ajudou muito ainda que a confiança da população se mantenha elevada relativamente à vacinação importa que seja feita uma avaliação do caminho que foi feito até aqui e que efeitos aqui se possa ter em algumas alguma baixa dessa confiança. nesse sentido importa que seja transmitida informação credível científica e rigorosa e nesse sentido a primeira questão que queremos fazer é que estratégias é que a Comissão Técnica da Vacinação está a pensar desenvolver para que seja mantida e fomentada até aprofundada a confiança que a população tem revelado relativamente à vacinação com base naturalmente em todos os critérios científicos e que naturalmente esta informação é sempre mais difícil de passar tendo esta característica de ser científica mas qualquer das formas é importante encontrar formas de passar esta informação. Depois uma outra questão que tem a ver fala-se muito em plano da vacinação o PCP quer falar aqui já se calhar esperemos que não seja ainda muito precoce mas em esquema vacinal há aqui duas ou três questões que gostaríamos de deixar relativamente à Comissão Técnica da Vacinação se já está a pensar de facto num esquema vacinal com base na informação científica conhecida até ao momento tendo em consideração desde logo uma situação que é a necessidade de um terceiro reforço da vacina e isto tem implicações até mesmo a nível do plano de vacinação porque é diferente temos que fazer por ano três vezes vacinar 30 mil pessoas do que vacinar 30 mil 30 milhões do que vacinar 20 milhões ou seja duas vezes na maioria dos casos e portanto esta questão que faço é se este reforço está a ser equacionado e se é para todas as vacinas ou se é para algumas em específico que é equacionado o reforço da vacina depois a segunda dose que está deixada ao critério da população é importante que se tenha que esclareça a razão sobre a qual recai a decisão na população ainda que seja com consentimento informado mas na população abaixo dos 60 tem que esperar ou vai ter vai tomar a segunda dose sob a sua responsabilidade isto é algo que é importante também deixar claro à população as razões pelas quais se deixa desta forma na mão das pessoas para optar porque no fundo acaba por estar aqui também em causa um determinado esquema vacinal e uma outra para terminar uma outra situação que tem a ver com a imunidade a dita imunidade de grupo de 70% da população vacinada nós percebemos e entendemos que o prioritário foi vacinar com uma dose o maior número de pessoas possível e isto traria uma proteção já da população nomeadamente até dos mais vulneráveis mas a questão que colocamos e não queremos colocar alarmar nada a questão que colocamos é se de facto podemos falar mesmo de imunidade porque não há imunidade o que existe é uma proteção relativamente à forma grave da doença e não de essas pessoas poderem vir desenvolver a doença sem ter uma forma grave da doença mas continuando a contagiar e é isto que importa que seja aqui também transmitido porque isto depois cria na população uma ideia de falsa imunidade que de facto acaba por haver pessoas que são veículos muito obrigado passo a palavra à senhora deputada Ana Rita Bessa do CDSPP faz favor estamos a vê-la e ouvi-la muito bem faz favor bom dia eu queria começar por cumprimentar o professor Walter Fonseca agradecer-lhe a diligência e sei que está numa situação pessoal de grande esperança e portanto ainda bem que pôde aqui vir hoje falar connosco eu gostava de voltar um bocadinho atrás porque eu ouvi as explicações que deu a propósito das decisões sobre a vacina da Vaxveria e a vacina da Janssen de ser uma decisão tomada país a país portanto cada país ter o grau de liberdade para adaptar o esquema etário para estas vacinas em todo o caso eu tenho mesmo dificuldade é honesta a pergunta em perceber qual é a evidência científica para além de um princípio calcular mas que ainda assim eu gostava de saber em que é que assenta qual é a evidência científica para esta decisão em Portugal porque aquilo que eu vejo quer da EMA baseada num parecer da European Medicines Agency no que diz respeito à Vaxveria que diz que basicamente à data de 23 de Abril que é a data do parecer não existe nenhuma evidência científica que permita dizer que não se deva aplicar a vacina para qualquer faixa etária independentemente do sexo porque o trade-off é claramente positivo entre as vantagens da vacina e os mínimos casos de risco teramboembólico em alguns casos fatais é verdade mas que esse trade-off é claramente favorável a mesma coisa se aplica à vacina da Janssen também 23 de Abril em 8 milhões de pessoas vacinadas há 15 casos em 8 milhões há 15 casos nenhum caso no sexo masculino 13 casos abaixo dos 50 anos e portanto parece que tanto a FDA o regulador americano como o regulador europeu não encontram na melhor evidência científica razão para numa altura em que é de facto necessário aumentar a resiliência da população e libertar a economia princípios que nós subscrevemos não alargar estas vacinas a toda a população e portanto a minha pergunta é qual é exatamente a base científica porque eu não consigo entender segunda pergunta não me quero alongar faça esta decisão e aqui também já foi perguntado várias vezes no caso das segundas doses abaixo de 60 anos da vacina da AstraZeneca primeiro eu sou muito como imaginarão a favor da liberdade de escolha acho isso muito bem embora não se aplique ao esquema de vacinas em Portugal porque eu não posso escolher a vacina que vou tomar mas parece-me a mim que se a evidência científica é esta se cá em Portugal os senhores dizem bem nós temos reservas contra esta evidência científica então vamos dizer agora às pessoas que escolham o que é que querem fazer em relação à segunda dose da vacina da AstraZeneca dizendo que as entidades reguladoras e a DGS não têm melhor informação então são as pessoas que têm melhor informação para fazer essa escolha isto parece-me um bocadinho sui generis numa fase em que as vacinas em que o que nós queremos é ganhar segurança desde o princípio que dissemos é que queríamos que as pessoas fossem vacinadas no seu máximo portanto esta transferência de uma dúvida que as instituições portuguesas têm para os cidadãos achando que eles têm melhor informação do que a evidência científica disponível é estranho e eu não consigo compreender e finalmente gostava de perceber qual é a ventosa possibilidade da vacinação heteróloga ou seja caso não seja vacinado com a AstraZeneca em vez de ficar à espera sem resposta que pudessem ser vacinados com a vacina da moderna eu não encontro nenhuma indicação científica nos papéis que li nesse sentido gostaria de saber qual é a hipótese que está a ser posta em Portugal estas pessoas não completarão o seu esquema vacinal completarão com a vacina da moderna ficarão para o fim o que é que vai acontecer muito obrigada muito obrigada senhora deputada não tenho mais senhores deputados inscritos e portanto passo desde já a palavra ao senhor professor Walter Fonseca mas queria antes cumprimentar o senhor professor Luís Graça que há pouco não nomeei porque não tínhamos a indicação e isto agora com as máscaras é difícil de facto identificar as pessoas e o doutor José Gonçalo Marques também muito obrigada pela disponibilidade para estarem nesta audição faz favor senhor professor dispõe de 5, 10, 15, 20 entre 20 e 25 minutos faz favor muitíssimo obrigado senhora presidente agradecendo mais uma vez as questões colocadas pelas senhoras deputadas e pelos senhores deputados nós vamos organizar as nossas respostas em algumas áreas procurando percorrer todas as questões que nos foram colocadas mas se me é permitido gostaria de começar por dizer que de facto o fator de sucesso deste plano de vacinação que é uma operação de grande magnitude é o fator da confiança que se alcança através de uma comunicação clara transparente envolvendo todas as pessoas no processo em prol de um maior controle desta pandemia Portugal tem uma história uma excelente história de sucesso no que diz respeito à confiança na vacinação por todos os cidadãos o que obviamente também contribui para o sucesso deste plano e em último lugar também aqui partilhado a importância dos profissionais de saúde de que todos os dias prestam os melhores cuidados às pessoas e fazem a vacinação porque de facto como foi dito o que é relevante é a vacinação e não só as vacinas relativamente às questões colocadas sobre os critérios científicos que estão na base das recomendações da Comissão Técnica de Vacinação naturalmente que as nossas recomendações são baseadas nos critérios científicos melhores a cada momento num mundo que contém ainda alguma incerteza e por isso é expectável que haja alguma modificação de algumas recomendações ao longo do tempo mas as recomendações têm sido feitas com base na melhor evidência disponível nos dados epidemiológicos quer nacionais quer internacionais e na literatura científica e essas recomendações têm sido propostas e aceitos naquilo que tem sido a condução logística e operacional do plano de vacinação contra a Covid-19 relativamente às questões dos grupos prioritários colocados pela senhora deputada Diana Santos os grupos relacionados com as respostas sociais foram priorizados como foi já referido pelos profissionais dos lares e de instituições semelhantes e por isso tem sido dada prioridade à vacinação das pessoas que cuidam de outras em diferentes contextos e também para centros de atividades ocupacionais com pessoas com algumas deficiências e naturalmente que essa a par da prioridade dada aos profissionais de saúde é uma estratégia de vacinação que protege a saúde pública relativamente às questões colocadas sobre as pessoas com algumas deficiências e aquilo que tem sido o acompanhamento da comissão técnica de vacinação para esquemas vacinais no futuro nomeadamente de reforços de dose eu vou dar agora a palavra ao doutor José Gonçalo Marques e depois retomo eu da palavra obrigado Ora muito bom dia avançando já para as respostas em relação aos grupos de risco que estão definidos já prevêem as pessoas com uma série de patologias patologias neuromusculares que podem ter complicações respiratórias e que estão associadas patologias de imunodeficiência e as patologias prévias que já estavam definidas logo desde o início e que são patologias que passam a poder ser vacinados a dever ser vacinados a partir dos 16 anos de idade incluiu-se também a trisomia 21 com essa epidia e já tinha sido clarificado antes e algumas pessoas algumas patologias psiquiátricas também em relação ao número de doses e se vamos precisar de mais doses ainda não está definido o que pode ser analisado são estratégias diferentes consoante por exemplo a idade ou a resposta à vacinação que é esperada há algumas imunodeficiências em que há uma resposta parcial e provavelmente poderão beneficiar de uma terceira dose há grupos de idosos onde a resposta é uma resposta que menos duradoura e que poderão beneficiar ainda não é sabido até porque ainda não está estabelecido se há uma correlação estreita entre o título de anticorpos que é atingido e a eficácia clínica o último objetivo é nós prevenirmos a morte e a doença grave e não se sabe qual é o título de anticorpos que nos dá essa confiança há outra possibilidade ainda que é de nós adaptarmos o esquema atual de vacinação o esquema de duas doses que está a ser feito agora com intervalo curto poderá ser benéfico isto para as vacinas mRNA se o intervalo for maior são situações que vão sendo adaptadas e que também têm que ver com a evolução da própria epidemia da evolução da porcentagem de vacinados e de pessoas contactaram com a infecção que estamos tendo em Portugal e daquilo que alguns países fizeram felizmente foi adotaram uma possibilidade de estudos em diferentes condições e dos quais esperamos ter resultados até ao final do verão Muito obrigado Dr. José Gonçalo Marques para prestar esclarecimentos sobre as questões relacionadas com a imunidade de grupo e também esclarecimentos adicionais sobre as avaliações de benefício risco que têm sido feitas quer pelas autoridades do medicamento numa visão global quer também pelos diferentes Estados-membros gostaria de pedir a intervenção do professor Luís Graça Bom dia Em relação à questão colocada pelo Sr. Deputado João Dias em relação à imunidade de grupo é verdade que é necessário ter uma população significativa vacinada e imune para conseguirmos alcançar a imunidade de grupo A percentagem deste valor que é estimada em 70% tem em base a transmissão observada deste vírus e as extrapolações com base no conhecimento de outras infecções virais e de outras estratégias de vacinação no passado contudo este valor depende de vários parâmetros um destes parâmetros que foi de certa forma abordado pelo Sr. Deputado tem a ver com o grau de imunidade que é alcançado e o Sr. Deputado tem razão em referir que as vacinas são mais eficazes em evitar a doença e a doença grave do que em evitar a infecção contudo as vacinas conseguem impedir numa percentagem significativa dos casos a infecção por isso as vacinas conseguem alcançar imunidade aquilo que nós temos que observar e são estudos que ainda estão em curso é qual é que é a percentagem desta imunidade e qual é que é o impacto destas vacinas na transmissão global da infecção contudo em do modo geral há uma proteção significativa na população vacinada a imunidade de grupo vai depender de muitos outros fatores nomeadamente da existência de variantes que têm maior índice de transmissibilidade e da distribuição na população das pessoas que estão protegidas da infecção mas como conclusão este 70% é uma boa estimativa com base nos dados conhecidos até à data mas que poderá ser revista de acordo com estas incertezas que eu referi em relação à questão colocada pela senhora deputada Ana Rita Bessa em relação à diferença entre a recomendação das autoridades do medicamento nomeadamente da agência europeia do medicamento e muitos países europeus é importante referir que as autoridades do medicamento e as autoridades de saúde dos diferentes países olham para os dados de uma forma diferente e complementar as autoridades do medicamento avaliam os medicamentos isoladamente e no caso específico da vacina vacéria observam o risco benefício e analisam os riscos e o benefício deste medicamento neste caso desta vacina nesta população e fazem um trabalho muito importante porque têm especialistas que são dedicados a esta avaliação de risco que não existem em outras instituições e avaliam que globalmente e para a população global esta vacina isoladamente tem uma vantagem em termos de risco benefício e eu quero salientar que é do ponto isoladamente aquilo que os diferentes países as autoridades de saúde dos diferentes países devem fazer é olhar para estes dados e comparar com o estado epidémico do seu país e um país que tem uma grande transmissão de infecção está numa situação diferente do que um país que tem menor num estado epidémico melhor devem olhar também para a disponibilidade de outras vacinas que é algo que as autoridades do medicamento não consideram nesta avaliação e devem observar também o estado de vacinação em que se encontra e os grupos e o risco que existe em diferentes grupos populacionais aquilo que muitos países concluíram é que existindo outras vacinas disponíveis existindo um risco pequeno mas identificado e que é reconhecido pelos especialistas da agência europeia do medicamento que está restrito a uma determinada faixa etária então é prudente que a vacina seja administrada numa população onde este risco não se observa havendo outras vacinas para poder dar uma cobertura vacinal e uma proteção vacinal a esta população onde este risco está presente e desta maneira conseguimos minimizar o risco não pondo em causa o benefício que a agência europeia do medicamento reconhece o benefício da vacinação uma vez que todas as pessoas vão acabar por ser vacinadas independentemente da sua idade Muito obrigado professor Luís Graça e efetivamente esta tem sido a análise que tem sido feita no âmbito da Comissão Técnica de Vacinação nesta perspectiva global do plano da existência de outras vacinas da incidência a cada momento da pandemia e também mantendo o acompanhamento rigoroso e permanente para que sempre que surjam novos dados possam ser revistas as recomendações para que a cada momento a recomendação seja a melhor possível foi também questionado pelos senhores e senhoras deputados a questão da segunda dose da vacina Vaxevria da vacina da AstraZeneca esta é também uma questão que foi considerada pela agência europeia do medicamento cometendo vários cenários naturalmente que a agência europeia do medicamento continua a recomendar na perspectiva regulamentar a administração da segunda dose desta vacina para qualquer idade de acordo com os dados que levam à aprovação da vacina que se mantém aprovada para pessoas com mais de 18 anos e de acordo também com os ensaios clínicos que estiveram na base da sua aprovação na União Europeia em Portugal nós colocamos como foi agora explicado uma recomendação de utilização da vacina para pessoas com mais de 60 anos significa que a segunda dose nestas pessoas pode ser administrada sem qualquer restrição e relativamente às pessoas com menos de 60 anos aquilo que foi a nossa recomendação foi que sabendo que há dados que vão ser conhecidos nos próximos dias ou semanas ainda durante o mês de maio existem duas estratégias possíveis que são igualmente seguras e que podem ser partilhadas com o cidadão por um lado aguardar mais algumas semanas até que estes novos dados sejam conhecidos e porquê porque mesmo nos ensaios originais houve pessoas que tiveram a segunda dose administrada para lá das 12 semanas significa isto que a pessoa mantém alguma imunidade mesmo após as 12 semanas com a primeira dose de vacina AstraZeneca e por isso aguardar algum tempo até que estes novos dados sejam conhecidos é uma atitude defensável e que mantém a proteção da população ou optar devidamente informada por fazer a segunda dose da mesma vacina tal e qual como essa possibilidade tem sido pensada para a primeira dose aquilo que está a ser considerado em linha com os cenários que a própria agência europeia do medicamento também considerou é a administração de uma vacina de outra marca há dados e estudos em curso relativamente a esta matéria são estudos de intercambiabilidade ou seja que estudam esquemas mistos de vacinas e os dados quer da experiência de outras vacinas quer de plausibilidade biológica e imunológica mostram-nos que esta é uma estratégia defensável pretendendo-se rapidamente dar uma recomendação que possa ser mais clara mas sem nunca deixar de envolver o cidadão no processo de decisão que é também um fator de sucesso muitíssimo obrigado Obrigada Sr. Professor e Sr. Doutor passava agora a uma segunda ronda como sabem cada Sr. Deputado só dispõe de um minuto é de facto para terminar a nossa audição pela parte dos Srs. Deputados faz favor tenho aqui inscrição Grupo Parlamentar de Partido Socialista Sr. Deputado Bruno Aragão faz favor Muito obrigado Sr. Presidente e muito sucintamente agradeço a clarificação dos critérios cientificamente balizados o que naturalmente nos conforta também a confirmação de que as propostas têm sido aceites e aplicadas o que dá naturalmente serenidade a um processo altamente complexo e portanto que gera tensões e receios sabendo que a necessidade de revisão dos critérios resulta muitas vezes e erradamente numa perceção da falta de critérios ou da falta de plano faço uma última questão que é se já há dados sobre os países que têm o processo de vacinação mais avançado e portanto que possam ser úteis na fase posterior do plano que vimos implementando e se há conhecimento de variantes que sendo neste momento pouco expressivas em Portugal possam estar a encontrar mais resistência à proteção das vacinas muito obrigado Obrigada Sr. Deputado Sra. Deputada Sandra Pereira Muito obrigada Sra. Presidente tenta ser rápida relativamente aos doentes recuperados existe ou não um critério temporal após a recuperação para serem vacinados uma estimativa uma média dada que é uma imunidade que ainda está em estudo depois gostaria também de perguntar relativamente à mistura de vacinas de tipo de vacinas adenovírus ou RNA sim ou não se existe base científica para isso depois também queria perguntar porque eu já tinha colocado esta questão mas talvez não tenha sido clara se existe a possibilidade por exemplo de uma pessoa menor de 50 anos ser vacinada com AstraZeneca ou Janssen querendo existindo vacinas em stock que não serão utilizadas em grupos prioritários pela aplicação dos critérios eu pergunto quando e como é que essas pessoas poderão ser vacinadas o que é que poderemos fazer o que é que eu posso fazer por exemplo embora não esteja especificamente a falar de mim para ser vacinada e depois relativamente aos cuidadores informais eu percebi que pronto que estão previstos não percebo é porque aqueles isso não ficou formalizado na norma da DGS também tivemos esse conhecimento pela própria associação de cuidadores informais mas isso não está obviamente formalizado e na nossa opinião devia de estar muito obrigada 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 sra. deputada sra. deputada Diana Santos faz favor do bloco de esquerda muito obrigada muito obrigada pelos esclarecimentos eu gostaria de reforçar então a minha pergunta anterior que também tem a ver com esta sinalização dos cuidadores informais como um grupo prioritário para esta segunda fase e também o que fazer então pelos assistentes pessoais que não sendo uma profissão reconhecida não foram chamados a levar a vacina como outros profissionais de cuidados de saúde e também acrescentar aqui a pergunta mais direta se atencionam a não incluir as pessoas com lesões modulares tendo em conta todos os estudos que existem sobre as suas vulnerabilidades respiratórias nos grupos prioritários desta segunda fase muito obrigada 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 senhora deputada senhor deputado João Dias faz favor muito obrigado senhora presidente quero agradecer ao professor Walter Fonseca e aos tantos membros da comissão os esclarecimentos que nos prestaram de facto a vacinação ficou bem patente na preocupação de todos a importância que a vacinação tem e naturalmente que a comissão técnica também deixa aqui um pouco a ideia de que é importante não só conseguir abranger o máximo de pessoas com a primeira com a prima vacinação ou seja com a primeira dose mas será também muito importante conseguir todos os benefícios o máximo de benefícios que cada uma das vacinas dá ou seja conseguir a segunda dose e nesse sentido importa que nós também tenhamos aqui uma perspectiva por parte da comissão técnica da vacinação se as segundas doses agora que estamos a ter um 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 a entrar no período das segundas doses mais intensivo tendo a consideração que algumas delas são destas tais 12 semanas se a população está a aderir à segunda dose da mesma forma como aderiu à segunda à primeira dose e isso será importante porque estamos a tentar dar todo o benefício possível depois também deixar aqui uma preocupação com as novas variantes tem que terminar as novas variantes é uma preocupação muito grande que toda que todos nós manifestamos e de certa forma se estamos aqui em condições de consideração os dados científicos de podermos manter a ideia de que as vacinas sejam efetivas para as variantes para as variantes agora conhecidas muito obrigado obrigada tenho também esquecer o senhor deputado Ana Rita Bessa faz favor muito obrigada senhora presidente eu agradeço os esclarecimentos que já foram prestados mantenho algumas dúvidas mas talvez por ser leiga mas mantenho aqui algumas dúvidas particularmente no que diz respeito a esta ideia do consentimento informado ou da escolha porque continua a parecer-me que se a comissão técnica de vacinação tem ela própria levanta ela a própria questões face à situação epidemiológica em Portugal às características da situação portuguesa e entende que de facto há que definir limites etários faz-me um bocadinho depois de confusão que seja atribuído este conceito de liberdade de escolha para mim neste caso mal colocado em todo o caso eu gostaria de saber porque não me consegui compreender se estão ainda a estudar parece-me a mim a hipótese da vacinação heteróloga ou seja neste momento as hipóteses são abaixo dos 60 anos no caso da vacina da AstraZeneca quem decidir não tomar essa vacina fica em stand-by por um prazo ilimitado e suponho que volta a ser consultado ou chamado quando houver melhor informação mas neste momento ficará num limbo é essa a informação que tenho está correta? Muito obrigada Obrigada Senhora Deputada Sr. Professor Walter Fonseca e a sua delegação faz favor para responder Muito obrigado a importância das vacinas em relação a novas variantes que vêm a ser identificadas sobretudo estudos in vitro e até agora todas as variantes todas as vacinas conseguem conferir alguma proteção com as variantes identificadas até agora mas isto é algo que tem que ser acompanhado ao longo do tempo e não há uma resposta final para esta questão Relativamente à questão dos recuperados aquilo que foi a recomendação da Comissão Técnica de Vacinação é que após os seis meses de infecção e recuperação estas pessoas podem começar a ser vacinadas a razão deste período de tempo reflete aquilo que são hoje os estudos que nos têm vindo a demonstrar robustez da imunidade adquirida pela infecção natural pelo vírus que se vem estendendo à medida que o tempo evolui e que os estudos também evoluem mas que é robusta nos primeiros seis meses e como disse podendo-se prolongar para além daqui o que também é corroborado por uma baixíssima taxa de reinfecção nestas pessoas Relativamente às respostas sociais apenas para reiterar que as respostas sociais desde o início têm sido incluídas nos grupos prioritários nomeadamente junto das populações de maior vulnerabilidade como foi o caso dos lares e de outras instituições semelhantes e que se tem mantido o acompanhamento desta situação relativamente a outros grupos de respostas sociais e que poderão também ser equacionados para vacinação sobretudo em situações muito, muito pontuais onde haja um benefício claro de saúde pública também procurando responder quer à senhora deputada do grupo parlamentar do PSD quer também à senhora deputada do grupo parlamentar do CDS sobre os esquemas heterólogos sim esse é um cenário que não só foi equacionado pela Agência Europeia de Medicamentos mas que também está a ser estudado no âmbito da Comissão Técnica de Vacinação e pode ser uma alternativa válida para estas pessoas que optem por em segurança esperar por novos dados que como disse se esperam ser conhecidos no curto prazo os estudos que estão a ser feitos são exatamente relacionados com estes esquemas mistos mas há informação de plausibilidade biológica e de experiência com outras vacinas que nos apontam que esta é também uma alternativa acertada quanto finalmente à questão sobre a adesão não temos ainda dados concretos sobre esta questão específica das segundas doses mas recordo que temos visto níveis de adesão muito significativos neste plano de vacinação contra a Covid-19 muito obrigado Muito obrigada Sr. Professor Srs. Doutores muito obrigada por esta audição foi de facto muito esclarecedora não sei se algum dos Srs. Deputados tem alguma questão ainda a colocar não havendo pedidos de palavra resta-nos agradecer Sr. Professor Walter Fonseca Sr. Professor Luís Graça e Dr. José Gonçalo Marques e desejar-lhe ao Professor Walter Fonseca as maiores felicidades para para esse momento de esperança que se avizinha para breve Srs. e Srs. Deputados terminamos assim também esta esta audiência muito obrigada mas nós vamos continuar a nossa reunião e aí e aí e aí Obrigado.